Bom, hoje basicamente eu descobri algo em Attack on Titan que pode ser bem roubado, talvez. Tipo, eu nunca testei isso, mas pode ser um macete, eu vou mostrar pra vocês. Cara, vocês sabiam que aqui, quando você vem em config, tem um bagulho aqui, ó, vou mostrar. Chamado Nape Assist, Nape Assist On. Ele automaticamente você mira na nuca do Titã com precisão, tá ligado? Dando seus strikes na marca e sem você vai, tipo, fazer um desafio a você mesmo. Então, eu decidi testar com e entrar num mapa, ou criar um mapa, que as pessoas estão jogando sem ser no Easy. E sim, no Hard, tá ligado? Só que eu não sei se eu consigo criar no Hard, né? Porque no Easy eu já passei. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não consigo porque eu não tenho level, mano. Tem que ter mais de dois potes. Ai, ai. Beleza, vamos no Easy, né? Vamos ver se eu vou me dar bem. Ó o Cesara! Ué, que caro ele. Convido, Cesara. Por que quicaram o Cesara? Aê. Caraca, os caras quicaram o Cesara só porque ele é level 1, mano. Olha, o cara tá quicando... Mano, eu vou criar um mapa novo só pra jogar eu e o Cesara, velho. Eu vou criar um mapa novo. Dane-se, eu não vou jogar com esse cara. Tá quicando meu brother Cesara, mano. Ninguém quica o Cesara. E aí, C3? Os caras estavam te quicando, mano? Não estavam respeitando sua história? Não estavam respeitando o C3, mano? Tavam pensando que é bagunçado? Bom, agora sou eu e você, amigo. Contra 20 titãs. Mas eu tenho algo curioso que eu quero testar. Então, bom, boa sorte aí. Vamos ver se... Vamos ver isso aqui, cara. Tá, eles estão ali já. Como é que funciona? Foi na nuca já? Não, foi no olho. Calma. Foi na nuca! Caraca! Foi na nuca! Oxi! Eu matei, porque ele me pegou. Hã? Eu não matei? Caraca, mas vai direto na nuca, mano. Ha-ha! Ah, caraca! Que bagulho cheatado! Pegou o titã de costas, vai direto na nuca. Aí! Ha-ha-ha! 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 Eu tô definitivamente no modo easy, velho. Calma aí. Direto na nuca! Ó lá! Vem! Matei! Ha-ha-ha-ha! Caraca, o C3... Matei outro, foi direto na nuca também. Pô, aqui eu errei, né? Também dá pra acertar todos, mas eu acertei o braço dele. Ó! Direto na nuca! Ha-ha-ha! 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 Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! Eu consigo passar isso aqui sozinho, velho. Tenho certeza. Não tem como o titã me pegar agora e me derrotar, mano. Papo. É literalmente um embote, velho. É como se, tipo, se eu estivesse fazendo tudo isso aqui automático. Não tenho nem que me esforçar, velho. Toma! Tipo, eu só tenho que ter locomoção, é claro, né? Também não posso ser um bote jogando, mas ó. Direto na nuca. Cara, agora eu sei como os caras matavam titã tão fácil, cara. Como que eu não vi isso antes? Pronto. Foi o braço? Pô, quebrou minha... Quebrou minha espada, velho. Cara, eu não sei até hoje onde é que fica o tanto de lâmina que eu tenho. Porque, sinceramente, eu não faço a menor noção. Cara, eu matei oito titãs. Eu vou matar os vinte e se continuar assim. O C3 é muito ruim, velho. Agora entendi porque eu sei que ela tá quicando ele. Eu tô brincando. Ele é ruim, mas ele é meu amigo, velho. O que importa é isso. O que importa é a amizade. Mas ele é péssimo, tá ligado? Ó! Olha! Falei mal do homem, ele falou que matou um. Calou minha boca. Também, né? Tava na hora. Já foram nove, hein? Faltam só mais dez. Ai, ai. Deixa eu dar uma locomovada aqui. Olha onde tem um, mano. Todo cagado, bugado aqui no meio. Ô! Você tá estranho, hein, meu mano? Pronto. Foi de F. Nossa, isso aqui é muito roubado, velho. O jogo literalmente disponibiliza um... Um embote pra você. Tem outro aqui. Vem com o seu pai, vem. Vem com o seu pai. Isso. Pronto. Olha como o seu pai, ele é bom. Pronto. Já cegou já o bichão. Tá na nuca? Tá na nuca. Não, tá no braço. Droga. É, às vezes vai no braço. Ô, isso aqui não pegou, tá? Pronto, agora foi. Caraca, eu nem mirei na nuca, velho. O bagulho já foi na nuca direto. Onde tem mais chita? Quero caçar todos. Solo. Mano, literalmente, o C3 matou um, velho. Eu matei onze. Merda. Nossa, quase que eu tomei um pisão, velho. Meu DMT grudou num canto hoje, não era pra grudar. Cegou. Pula pra cá. Não, não tanto assim, né? Peguei. Não foi. Que merda. É que tem dois um junto do outro, né? Pronto. Agora foi. Caraca, e foi lindo, tá? Foi muito lindo. Vem cá. Eu derrotei o de trás, tipo, o Rodopiano. Foi dois ao mesmo tempo, praticamente. Caraca, essa foi linda. Cara, eu tô quase sem DMT, né? Agora que eu poderia pensar. Pô, poderia ter uns titãzinhos aqui mais próximos, né? Eles estão sempre muito distantes, velho. Por isso que eu gasto muito DMT. Eu derrotei quatorze. Pô, nem precisava, hein, velho. Só por causa do DMT, que merda. Pronto. Vambora. Eu acho que conforme você vai evoluindo nos modos, tipo, normal, hard, você não tem essa quantidade de DMT que você pode alterar, não. Muito provável. Agora, eu não virei um cara bom, tá ligado? Mas eu sou um cara que agora tá jogando isso aqui do jeito fácil. Porque eu sei que nenhum titã vai conseguir pegar nunca mais. Tipo, me derrotar. Nunca mais. Nada. Ah, tem um ali. Não é possível que não seja um titã. Eu vi algo andando ali, velho. Tô louco. Não vi nada andando ali, não. Deixa eu ver. Nossa, tô 100% louco mesmo. Pô, eles estão se escondendo de mim, é? Cara, eu definitivamente não acho nenhum titã. Eu girei o mapa todo. Não é possível. Pera, a muralha tá aberta? Real, a muralha tá aberta. Caraca! Uau! Cara, eu já gastei meu DMT pra caramba e não achei nenhum titã aqui, velho. Isso tá super estranho. Achei. Ah, boa. Caraca, achei logo três. Beleza, galera. Hora da graça. Vem cá. Por canto. Malditos titãzinhos. Vem cá. Boa. Caraca, tem quatro aqui e o C3 tá derrotando nenhum. Ah, ele tá ali. Boa, ele segou um também. Calma, dá ali. Pronto. Ó, deu um dano legal. Boa, ele segou mais um. Então deixa eu pegar esse aqui que ele segou. Porque eu andei e acabou meu DMT, velho. Olha isso. Eu tô totalmente sem DMT. Eu não consigo mais fazer nada. Sem DMT eu não vou fazer nada nesse jogo, velho. É tipo, do Vírio Inútil. DMT eu acho que é a parte mais importante. E a espada, é claro. Tipo, sem a espada você não dá dano. Mas, pô, DMT é muito importante. Olha lá, derrotou um ainda. Tá bem. Pronto, derrotei. Ah, nem pensar. Você acha que vai conseguir morder? Tá bom. E já foi de F também. Cara, só resta um titã. Caraca, olha, derrotou três, mano. Tá indo brabo, hein. Tá, o último tá pra lá. Bugado, no caso. Como que derrota esse bicho que tá no meio da terra? Esse aqui vai ser complicado. Eu não faço a melhor noção de como acabar com ele. Tá, só sei que ele matou o C3. Cara, eu tô picotando ele por inteiro. Tipo, as pernas, tudo. Só que é muito possível de acertar. Boa, garoto. Agora sim nós estamos conversando. Agora sim nós estamos conversando. Vem pro seu pai aqui, vem. Já era. Foi de F. Ha! Caraca! Olha, damage taken. 7.8k titãs, skillet de 16. Ganhei duas perks. E ganhei XP pra caramba. É. Eu acho que é provado aí que esse bagulhinho que eu usei é bem roubado. Tipo, não que antes eu não derrotasse alguns titãs. Mas, mano, eu derrotei muito titã. Muito, muito titã. Mas eu derrotei muito titã mesmo. Muito, muito, muito mesmo. Eu só preciso agora de juntar um dinheirinho, hein, mano. Juntar uma grana, porque... Eu quero upar isso aqui, ó. Tá ligado? Ou upar aqui também. Tanto faz. Upar qualquer um desses aqui. Só que precisa de muito dinheiro. Tipo, pô, 2 mil ou um de prata. Eu não sei como é que consegue esse um de prata, velho. Eu não entendi até agora como é que funciona isso. Porque eu não consegui uma moeda de prata até o momento. E eu não vi nenhum lugar pra você comprar elas, tá? Ou pra você ganhar elas. Nenhum lugar mesmo. As moedas só custam Robux. Não tem como você trocar. Tipo... Gema, que é o que eu mais tenho, por moeda. Aí fica meio complicado, né? Tipo... Que? Anime All Stars? O que é isso aqui? Eu gastei minhas gemas com isso e não ganhei nada. Sã... Sã... Sã...